E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Bito, vamos entrar nos bailes, só mandei lá Semana difícil foi essa, meu mano Guida Zé Essa semana eu fiz 10 bailes, comi 10 mina que deu até dó E o Danilo felizão porque a quarentena acabou Disse que vai comemorar os moleque arrastou Segundo, tô na plataforma, bem louco de whisky E tá canona, papá Segundo, tô na plataforma, bem louco de whisky E tá canona, papá No final de ano, você já sabe, então para de ser besta Ainda bem que dia primeiro vai cair logo na sexta Tô na baile com certeza, vou ligar o Guida Zé, ó E as enfetinha da bachada, nós vai catucar sem dó As enfetinha da bachada, nós vai catucar sem dó Catucar sem dó Catucar sem dó E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Semana difícil foi essa, meu mano Guida Zé, ó Essa semana eu fiz 10 bailes, comi 10 mina que deu até dó E o Danilo felizão porque a quarentena acabou Disse que vai comemorar os moleque arrastou Segundo, tô na plataforma, bem louco de whisky E tá canona, papá Segundo, tô na plataforma, bem louco de whisky E tá canona, tá no final de ano, você já sabe, então para de ser besta Ainda bem que dia primeiro vai cair logo na sexta Tô na baile com certeza, vou ligar o Guida Zé, ó As enfetinha da bachada, nós vai catucar sem dó As enfetinha da bachada, nós vai catucar sem dó Catucar sem dó Catucar sem dó Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Vou pro baile de favela pra ficar vendo o Guam Do mesmo Tchau 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 Fui para dar o meu irmão